Dos dias 21 a 26 de março, a PRF e o INDEA-MT realizou a Operação Arco Verde 2 em Rondonópolis, com o objetivo de reforçar o enfrentamento aos crimes ambientais e transporte irregular de madeiras. Durante o período da operação, foram fiscalizados 216 veículos de carga, resultando em 10 ocorrências relacionadas a crimes ambientais, com a apreensão de 297 metros de madeiras nativas, transportadas irregularmente, além da lavratura de 35 autos de infração por excesso de peso, resultando no recolhimento dos veículos.